Bruno criou um site na internet para ajudar pequenos empreendedores. É o encontreopequeno.com.br. O cadastro e a divulgação são gratuitos. Nesse momento de dificuldade que está todo mundo off, que está todo mundo de portas fechadas, foi uma oportunidade que a gente teve de poder contribuir ajudando o pequeno negócio a se posicionar presencialmente. A maioria deles não tem essa oportunidade, seja financeiramente falando, seja por falta de planejamento ou até mesmo por falta de informação. O Jorge tem uma banca que vende sorvete e açaí no centro de Goiânia. Ele até trabalhava com entregas por aplicativo, mas algumas mudanças na plataforma prejudicaram o negócio. Na época do aplicativo eu chegava a fazer 30, 40 vendas por dia, só que ocorreram algumas mudanças no aplicativo e eu passei a fazer uma venda por semana. Então já não compensou mais fazer esse processo de vendas. E eu comecei a continuar atendendo aqui no centro, entregando nós mesmos. Ele já se cadastrou no site criado pelo Bruno e agora espera um crescimento nas vendas. Com a chegada do coronavírus, eu fechei as portas por três semanas. Então eu percebi que eu teria que alcançar meu cliente de outra forma. E com esse novo site, é uma oportunidade para eu poder acessá-lo de forma virtual e manter esse vínculo com o cliente. De acordo com o Sebrae, 99% das empresas no Brasil são micro ou pequenas e mais de 16 milhões de pessoas trabalham para essas empresas. É a divulgação que ajuda a impulsionar o negócio. Daquela velha máxima de quem não é visto, não é lembrado, as redes sociais é uma grande oportunidade. Ana Vera é estrategista digital. Sabe fazer imagens mais atrativas no computador para a divulgação de qualquer tipo de negócio. Estar vivo na rede social, ter foto do seu negócio, deixar claro o que é que você faz, que horário você faz, se você entrega ou não. Estar lá e alimentar a rede, manter a rede viva. Cliente da pastelaria do Rui percebeu que o negócio dele precisava de uma ajudinha. Abri o Photoshop, que é a ferramenta que eu tenho conhecimento, e fiz a imagem em 30 minutos. E aí minha mãe enviou para ele e ele aceitou e começou a divulgar. Durante a quarentena, ele teve que deixar o trabalho nas feiras de domingo e passou a divulgar os lanches feitos em casa no boca a boca mesmo. Antes dessa arte, eu fazia divulgação, mas era de boca a boca, cliente por cliente. A ajuda da Ana Vera veio na hora certa. Com a divulgação, as vendas aumentaram. Não aumentamos a carga horária, mas dentro de casa, né? Protegido. Obrigado. Obrigado.